Antes de começar o Sexto, o servidor do Discord do canal tá comemorando dois anos. Então vem lamber o sapo com a gente e segue nós lá. Tem sala de bate-papo, sala pra fanart, Rul 34, dicas de temas. E o melhor de tudo, vai ter uma social de dois anos, uma call especial comigo. Entra lá e segue o servidor que tá fixado aí no primeiro comentário. Bora pro outro castelo, meu grau. Mas voltando porque chegamos no Sexto. Sexto. Todo mundo aí já tá jogando Vingadores, Vongadires. E essa semana, além dos Vingadores, tivemos infelizmente a perda do grande ator que fazia o Pantera Negra. Mas a gente precisa dar uma esquizadora mesmo. Então vem comigo Sextar escolhendo e jogando os piores jogos dos Vingadores. 2, 3, 4 Heroes, Avengers of Multi... Mano, olha quanto boneco que tem nessa foto. Améric, Améric? Quem que é Améric? Esse jogo é horrível. Parabéns, começamos bem, né? O primeiro comentário já estamos chamando o Professor Sonic pra dar um nó de salto. O que é isso? É um jogo? O cara tá tão perdido. O que é isso? Isso que é um jogo? Será que estamos respirando? Será que a vacina da Covid não vem? Será que a gente pode... Tá, por a bunda, era uma desceção. Muito bem, muito bem, Heroes Games. Games? Com S? Games? Que? O que é tudo isso de jogo? Rings? Basketball? Rings? Happy Jump? Rings? Vamos jogar aí alguma coisa e selecionar, sei lá, a mina azul aí lá do Guardiões da Galáxia que eu esqueci o nome. Legal que o nome dela aqui é Blue. Beleza, então vai ser a Blue. E o jogo é isso aí, né, galera? É um Pong, onde os bonecos são os Avengero. Eu pensei que fosse um jogo de lutinha, porque tem tanto boneco lá na capa do jogo. Mas na verdade é um monte de jogo. Por exemplo, aqui tá jogando Pong contra o Aquaman, que nem Avengero é. Eu testei outros jogos, tipo essa corrida com o Hulk, que o nome dele é Smash, beleza? O nome dele é Smash. Só que essa corrida é bem chata. Ah, vamos jogar um pouco de vôleibol, então. Todo mundo ama vôleibol, mas eu não pego um jogo de vôleibol. Só que basicamente aqui eu tô com o Soldado Invernal versus o Iron Man. Jogando vôlei. Mano, o nome desse jogo deveria se chamar de Férias com Ex-Avenger. Iron Avengers. Sem limites. No limites. Olha, pelas fotos parece um jogo maneiro até do Iron Man. Tem várias armaduras, tem vários Iron Man aí pra escolher os negócios. Meu Deus, leiam isso aqui comigo. O cara escreveu horrível errado em inglês. Em inglês. Ideia criativa. Poderiam melhorar a apresentação e a sonoplastia. Ah, não, mano. O que é que escreveu esse... Isso aqui é um jogo de celular, ô Lucas Nautilus. Foi você que escreveu isso? Sem que ser menos exigente, cara. Uou, look at the grass. Eu já tô animado pra esse jogo, olha só que legal. Aí você escolhe a roupa dele. Claro que eu não tenho dinheiro, eu vou escolher a azul. Mas daí começa o jogo e... Ah, não. Não, 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 não. É um runner. Um runner do Iron Man azul. Um runner do Iron Man azul. É, eu tava correto, não é mesmo, Matheus Sics? Vai na fé. O jogo é legal. Parece bonito. Os caras reclamam da sonoplastia. Mano, se a sonoplastia fosse o único problema... O jogo é de cerveja e é outra coisa. O próprio negro não usa. Ferro Guerra do Super-Herói. Ah, eu amo quando eles traduzem o título. Pelas fotos temos o Super Hero Landing. Olha, esse sim tem cara de GTA, hein. Esse sim parece um jogo bonito do Iron Man. Vai tomar qualquer hora. Que jogo lixo. Paga ele no seu quê. Você tá xingando a pessoa? Mas com essa concordância verbal não dá pra entender nada. E o jogo... Ah, não funciona. Não sei se era o meu celular que não tava no dia bom de rodar. Mas eu tentei rodar ele pelo BlueStacks. Aquele emulador. É, isso aí. Eu fiz a piada com o BlueStacks. O jogo não funciona, mano. O Super Robot não anda pra lá do jeito nenhum. Eu toquei os controles e não vai. Olha só, mano. Não parecia tão maneiro. Tem bomba, tem tiro, tem arma, tem espada. E até espada, velho. Ah, maldito BlueStacks. Super Hero Trick Bike Re... Uau. Kid Gaze. Mano, olha o Miranha Bombadão, velho. Olha as costas do maluco. O cara parece um meme lá. Tá doente? E como é um jogo de moto, de Diego, de bicicleta, a gente tem que chamar ele mesmo, né? O meme de 2016. Alô? BICICLETA! Eu odiei esse jogo. Muito difícil. Eu não ligo, mas é muito difícil. O cara que tu duas vezes, teve duas tentadinhas pra escrever difícil e ele errou. Ou melhor, ele não conseguiu. Porque olha só, não consegue. Com que? Este aí consegue. Horrível, agente, jeja. O cara escreveu certo horrível, mas agente jeja. É tipo agente James Bond, agente 007 versus agente jeja. Tá, vamos lá. Aqui você pode escolher quase ninguém. Mano, a gente começa e tem o Aquaman. Cara, não tem nada de a venda disso aqui. Pelo menos tem o Doutor Estranho, muito bem feito. O Ciclope, o Lanterna Verde e o Trunks. Trunks, quem tem o meu Trunks? Sei lá, mano. O que é isso aqui? É falgaz de moto? Você tem que andar de moto e andar reto pra pegar e bater em todos os obstáculos. Todos, todos, pra passar de fase. Eu não tô brincando, gente. Se bater em quase todos, não funciona. E aí eu morri. E aí eu tentei me matar e eu morri. Aí eu fui cair e eu morri. Óbvio, óbvio. Mas assim, é muito difícil mesmo, como o cara falou. Isso não tem nada de Kids Games, não. Isso aqui é Adult Games Only 18 years. Grossi Heroes Avengers of Smashy Smashy. Não entalar. Atenção, galera. Não entalar, hein? Não entalar. Você tá muito gordo. Cara, esse jogo é muito estranho. Tipo, eu tenho que passar de fase com ele. Com o meu boneco. Que ele é do Avengers, né? Esse cara aqui é aquele lá do Ark Flash. Eu esqueci o nome dele do Ark Flash. Eu ia falar que é o Arrow, mas daí eu tô confundindo com os bonecos. Bateu o Alzheimer no poder. Mas então, tirando as propagandas no meio, de novo uma propaganda. Só que ele parece um jogo de atravessar a rua com o sapo, tá ligado? Lamba o sapo. Tá ligado aquele jogo de atravessar a rua com o sapo, que existe e que há muito tempo? É exatamente as mesmas mecânicas. Ele tem que ir pulando igual a um sapo. E tem que ir passando do inimigo e tentando pular no lugar certo, na hora certa. Velho, não faz sentido. É um jogo do Avengers de passar de fase, só que... Ah, meu Deus. Isso é isso que parece um jogo de mim, entendinho. Ok, pra finalizar com chave de ouro, vamos jogar um game do Pantera Negra, né? Afinal, a gente precisa. E eu não achei nada pra celular, então eu vou direto do PC da Xuxa. Na verdade, o jogo tem até história em quadrinhos. Você tem que castar lá o Vibranium. Então, eu tenho que matar os bandidos pra pegar o Vibranium que tá escondido no meio da fase. Cara, é muito complexo pra um jogo gráfico pra criar isso aqui, né? Fala sério. Porque, assim, mesmo que você ache o Vibranium, você tem que passar por esse puzzlezinho aqui. Um puzzle game, onde você tem que fazer o caminho, traçar o caminho com o mouse pra liberar o Vibranium. E, tipo, que coisa mais chata, mano. Eu quero jogar, eu quero bater nos bonecos, eu quero ser o Pantera Negra porradeiro. E, ai, sério, sai, eu não quero mais jogar também, chico. E eu sei que eu tô meio sumindo, mas semana que vem volta tudo ao normal. Segunda, quarta e sexta vai ter vídeo. E as lives, vocês sabem aonde me encontrar, certo? Vem comigo gritar o meu grá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.